Ele é médico sanitarista e é ministro da saúde do Brasil. Eu vou começar com José Gomes Temporão. Por favor, ministro. Ministro, em função das opiniões tão desencontradas que acontecem, inclusive, por causa da internet, porque a internet, ao mesmo tempo que é uma maravilhosa fonte de informação, também é uma fonte de desinformação. Verdade. Então, num momento desse, você precisa ter muita cautela. E eu, claro, que ninguém quer que se repita o que já aconteceu em relação a outras coisas, como na época da ditadura, que se dizia que o Brasil era uma ilha de paz e tranquilidade, em meio a um mundo absolutamente transtornado, eu queria falar em relação a gripe, especificamente. A Anvisa não devia ter feito anteriormente mais barreiras sanitárias nas fronteiras e nos aeroportos? Olha só, João, vou começar a contar uma história. É importante isso. Você fica à vontade que o programa é todo seu hoje. Bom, há cerca de 90 dias atrás, quando a Organização Mundial da Saúde deu um alerta mundial de que tinha alguma coisa diferente que estava acontecendo no mundo. Eu estava em Istambul, no Congresso Mundial de Saúde Pública e tinha que voltar correndo. O que é que era essa coisa nova? A OMS declarou que um novo vírus, diferente, inexistente até então, que tinha sofrido uma mutação, se espalhava rapidamente pelo mundo. Ou seja, todos os sistemas de saúde do mundo entraram em alerta. Eu queria lembrar que em 2004, todo mundo deve se lembrar, teve aquele alerta da gripe aviária. Exatamente. A pandemia de gripe aviária. O que aconteceu? Aquela pandemia acabou não acontecendo porque aquele vírus, ele não tinha uma grande capacidade de se transmitir de pessoa para pessoa. Era só de avi para avi. Exatamente. Então, mas por outro lado, aquele alerta trouxe um grande benefício para todos os países do mundo e para o Brasil. Por quê? Porque a partir de 2004, nós começamos a nos preparar e preparamos um plano que envolvia treinamento de técnicos, de especialistas, um plano de mídia, informação numa situação como essa é uma coisa tão importante quanto a assistência médica. Compra de medicamentos, eu vou falar um pouco disso depois. Compramos lá atrás e temos estoque. Estruturação de uma rede de centros de vigilância epidemiológica. O que é isso? É uma inteligência de saúde pública que 24 horas por dia está recebendo informações. Olha, tem uma coisa esquisita aqui na Amazônia. Tem uma coisa estranha lá no Sul. Médicos, epidemiólogos decodificam isso e dizem, olha, essa coisa estranha não é estranha. É uma doença conhecida, está resolvido. Não, não. Isso é uma coisa nova. Estruturamos essa rede, equipamos laboratórios. Então, quando a OMS deu alerta, sete horas depois, a minha equipe estava reunida no Ministério da Saúde, um grupo executivo interministerial, e nós começamos a colocar em alerta o que foi então o primeiro momento. Nós tivemos dois momentos até agora. Esse é muito importante. Qual é o primeiro momento? Uma doença apareceu no México, começa a se espalhar pelo mundo. O que é que eu tenho que fazer? Tentar impedir que ela entre no Brasil. Durante 80 dias, durante 80 dias, nós conseguimos manter essa doença fora. Ela entrou, mas sempre através de pessoas que tinham vindo de fora ou que contaminaram outras pessoas aqui no Brasil. E como é que a gente fez nesse primeiro momento? Primeiro, um forte componente de vigilância sanitária, a Anvisa. Olha, eu sou testemunha, eu tenho muitas testemunhas. É claro que em nenhum sistema é perfeito e existem falhas. Mas eu mesmo, durante esse período, viajei para outros países e praticamente quando desembarcava na Europa, nos Estados Unidos, não encontrava nada. Às vezes um cartazinho tímido num canto, dizendo que tinha uma doença nova por aí. Aqui, com grande dificuldade... Não tinha medidas de termômetro para... Porque no Japão, na China, parece que saíam pelas ruas medindo a temperatura da China. A China é um caso extremo. A gente pode depois falar um pouquinho da China, né? Tudo bom. Mas aqui, o que nós fizemos? Vigilância e detecção de todos os casos que entraram. Clínica, tratamento de todos os casos, exame laboratorial para todos os casos e estabelecer a rede de contatos. Imagina só, o cidadão vem de Nova Iorque, desce em São Paulo, de São Paulo ele vai para o Rio, do Rio vai para Porto Alegre. Você tem que seguir esse cara, todos os contatos que ele teve, todas as pessoas com quem ele entreve em contato, mapear todo mundo e passar a monitorar essas pessoas. No primeiro momento, inclusive, com quarentena voluntária. A pessoa fica em casa e o pessoal da vigilância sanitária ou ia pessoalmente ou telefonava. Foi isso que permitiu que durante 80 dias nós impedíssemos que o vírus circulasse. Chega um momento, Jô, que a quantidade de pessoas que veio para o Brasil com o vírus e que entrou em contato com outras pessoas se tornou tão grande... É um efeito multiplicador, né? Proporção geométrica. Que em um desses momentos, essa barreira de contenção foi rompida. Foi há duas semanas atrás, quando o Ministério da Saúde declarou. A partir desse momento, nós informamos que o vírus circula no território nacional. Já estava circulando no Canadá, na Austrália, na Inglaterra, no México, nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina. Agora, por exemplo, na Europa e na Inglaterra, o número de mortes pelo vírus é assustador, né? Quer dizer, é uma coisa... O maior número de mortes é nos Estados Unidos. Que é de quantos? Até o momento. Cerca de 200 e poucos óbitos nos Estados Unidos. Quer dizer, não se falam, por exemplo, de milhares na Inglaterra? Não. Dezenas de milhares? Não, não. Isso de casos. Estima-se. De casos. De casos. Estima-se que, para cada caso que você registrou e diagnosticou laboratorialmente, existam N casos de pessoas que apresentaram sintomas frustros. O vírus pode estar no teu organismo e você apresentar um mal-estar, uma coisa muito discreta e você fica curado sozinho. Aliás, essa é a grande maioria das pessoas. Bom, inclusive porque, pelo que eu estou sabendo, a mortalidade por causa desse vírus é muito menor do que a mortalidade por gripe comum. Eles são muito parecidos. Posso continuar contando a historinha? Essa história é boa. Você dá vontade. Desde quando eu dou uma interrompida... É que essa historinha é o seguinte. Então, apareceu lá fora, estava tentando entrar no Brasil. Entrou e a gente foi contendo. Contendo, contendo. Chegou o momento, rompeu. Aí ele está circulando. Tem gente que acha que o vírus está andando por aí. O vírus não tem perna, nem voa, nem anda de moto. O vírus passa de pessoa para pessoa. Então, quando a gente diz... Mas ele é aeróbico. Ele passa... Ele é transmitido pelas gotículas. Ele não voa, mas pula. Salta. Salta. Então, olha só. Vírus piolho, vírus pulga. Se você filmar em slow motion uma pessoa, depois que ela espirrar, você vai ver uma nuvem de gotículas. Dentro dessas gotículas está o vírus. Olha que coisa importante. Essas gotículas, elas vão se depositar. Se você está próximo da pessoa que espirrou, ela pode projetar essas gotículas em você. Você pode inspirar alguma dessas gotículas. Mas essas gotículas podem se colocar sob superfícies. O cara está no teclado, no computador, espirrou, está ali em cima. Uma outra pessoa vem, coloca a mão, leva esse material ao rosto. E nós, ao longo do dia, inúmeras vezes colocamos a mão no rosto sem perceber. Por isso, a recomendação de lavar bem as mãos várias vezes ao dia. Por quê? Ele pode sobreviver entre 24 e 72 horas. Até 72 horas. Até 72 horas. Também há uma recomendação de espirrar, colocar o braço ou o cotovelo na frente da boca. Com o cotovelo eu realmente não tenho como. O ideal seria um lenço descartável. Isso é muito importante, né? Há medidas de proteção individual, que a gente pode depois falar um pouco mais. E tem medidas das pessoas que estão com sintomas, para que elas não contaminem o ambiente ou outras pessoas. Uma das mais importantes é autossir, espirrar, proteger a boca e o nariz com lenço descartável. Se o lenço descartável é caro para algumas pessoas, um lenço de pano. Depois da barba. Exatamente. Desde que seja só de uso dele. Mas mesmo sendo de uso dele, porque tem gente que fica com aquele lenço tossindo no lenço o dia inteiro. Aquilo pode transformar num... Aquilo vira uma cultura de vírus. Um paraíso do vírus. Um paraíso do vírus. Muda do Ministério da Saúde para Ministério da Cultura. De vírus. Agora, tem duas coisas que eu quero perguntar a você, se é paranoia ou se vale a pena se usar. Uma é a máscara. Em que condição se deve se usar a máscara? Ou em local de trabalho, ou digitador, como você falou. Ou talvez numa entrevista aqui. Acho que no nosso caso não é. E isso aqui funciona? O álcool em gel? Muito bem. Máscara. A máscara, ela é extremamente indicada para todos os profissionais de saúde que lidam com pacientes. Claro. Ponto. Bom, isso aliás, em princípio, mesmo sem epidemia, né? Sim. Nessa situação específica, nós estamos no inverno, tem um número muito grande de gripe, quem está atendendo a população deve se proteger. E segundo, a máscara é indicada para as pessoas que têm os sintomas da doença. Para impedir que elas contaminem as outras pessoas. E não ao contrário. Eu usar, eu não tenho sintoma nenhum, não tenho doença, estou usando para me proteger. A orientação é exatamente o contrário. E não adianta nada também? Não adianta. E essa máscara aí, por exemplo, ela, de duas em duas horas, ela tem que ser trocada. Não, e você está com a máscara, dá a mão para a pessoa, pega a gripe? Também. E outra coisa, doente que está com falta de ar, não pode botar a máscara. A pessoa pode ter que fazer nebulização, não pode usar a máscara. Então, existem critérios e protocolos para usar a máscara. O gel. O ideal é lavar as mãos várias vezes ao dia com água e sabão. Mas não é aquela lavada que as pessoas dão, né? Que é uma lavada que não é lavada, né? Tem que lavar, tem que fazer assim, tem que fazer assim. Tipo cirúrgico. Lavar mesmo, é. Amém.